Um amigo de Tik Tok, sou Pablo Criticas e hoje criticaremos a los portugueses Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser saqueiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é de Jesus ou é a marguer Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau eu extinto Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau eu extinto Pra chata tá pegando fogo, é de Jesus ou não é amor É de Jesus ou não é amor Pra chata tá pegando fogo, é de Jesus ou não é amor É de Jesus ou não é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau eu extinto Vai, 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 ai, 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 você me dá muito calor A minha chata deu incêndio e seu pau é um cintor Vai, vai, vai